Eu era do canal Guerras Gamer, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls E hoje é só alegria cara, vocês já devem ter notado pelo meu tom de voz e também pelo título, pela capa desse vídeo Um dia galera, menos de 24 horas pra começar o evento que promete, o evento que a gente tanto esperou Tem muitas pessoas aí que estão com ansiedade lá no céu, cara, eu não julgo vocês, tá? Também tô nesse pique Inclusive antes de começar a falar sobre o conteúdo do vídeo, já vou deixar avisado a vocês que vamos ter aí uma live na madrugada Cara, eu sei que é difícil, eu sei que muita gente vai trabalhar na quinta-feira, né? Mas assim que liberarem a atualização, sim, vocês já estão vendo aí o vídeo de pré-pet-note, né? Aquele vídeo que a gente vai trazer as atualizações que vem no dia seguinte Esse vídeo aqui não é diferente, vai ser nessa pegada Mas já deixa avisado aí que quem conseguir aí tá acompanhando, não sei exatamente o horário, mano Vou ficar de olho, não vou dormir, eu tomo energético, não sei o que eu vou fazer Mas assim que abrir o jogo, vou tá dando uma olhadinha nas novidades E três horas, né? O evento ele com certeza vem aí depois das três, que é quando se reinicia o jogo pra gente Deve vir já com o evento de dois anos aí do game e a gente vai tá ao vivo aí fazendo uma live top Quem não conseguir assistir de madrugada eu super entendo, mas a live vai ficar gravada Aquele momento do primeiro impacto que eu sempre gosto de tá trazendo pra vocês Minha primeira reação aí de como vai ser o evento pra gente curtir isso juntos ao vivo Então eu sei também que vai ter muita gente na ansiedade, então acredito que vai ter sim aí gente Que vai tá ao vivasso comigo, então eu conto com a força de vocês E cara, vamos lá, vamos lá que não é pouca coisa pra gente tá falando no vídeo de hoje Vocês podem tá vendo, cara, eu tô eufórico, galera, extremamente eufórico Eu vou tá soltando na tela aí pra vocês, tá em inglês, tá, clã? Mas eu vou tá falando basicamente o que vai acontecer nessa atualização que tá pra chegar de hoje pra amanhã Obviamente, como eu falei, tá em inglês, eu vou tentar falar basicamente o que tem aí Que vazou no Discord e na oficial do BIS Que vai tá fazendo o que? A atualização, vamos começar pelo mínimo Otimização de alguns textos, de algumas habilidades Eles vão corrigir alguns bugs, né, que eles encontraram no game Isso aí é coisa padrão A grande questão é, vai chegar aí O Biaquia e a Rukia junto com o evento de aniversário Super confirmados até antes, tá? Já tinha um tempo que a gente tinha confirmado Mas agora se alguém tinha dúvida aí, não resta dúvida Rukia e Biaquia aí vão ser os personagens do aniversário Vamos ter também a chegada da Sembolzácora Que é aí a Zampacto do Biaquia Clã em clã aí, muita gente na expectativa Eu acredito firmemente, fielmente Que vai ser aí um Deus Tigre Vamos dar uma saídinha aqui, só pra estar mostrando pra vocês Porque eu acho isso, vamos lá No Criador Tigre, a gente já tem dois A gente tem a Haribel, a gente tem o Kotowari, tá? E aqui, olha só No Deus Tigre, a gente só tem um Grindel até agora É verdade que ainda falta aqui, se eu não estiver enganado O Deus Pássaro, né, a gente só tem a Neliel Deixa eu ver aqui, é Só tem a Neliel no Deus Pássaro e o Criador Tartaruga São os que faltam aí, galera Então, falta o Criador Tartaruga Falta o Deus Tigre e o Deus Pássaro Novos Eu não acredito que a Sembolzácora venha Tartaruga Nem Pássaro Claro, posso me surpreender? Posso, clã Aqui não é informação, tá? É alguma coisa já que eu tô prospectando Imaginando que venha pra gente Eu acredito que venha Tigre E aí, vendo Tigre, eu acredito que vai vir Deus Tigre aí Então a gente fecharia essa questão aí do Salão do Deus Tigre Que seria bem legal Então a gente vai ter essa chegada top da Sembolzácora Que tem muita gente na expectativa E além disso também Os dois personagens de evento Então atualização aí com foco Três personagens, cara Três personagens A gente já sabe que o Biáquia E a Hulkia vêm aí com habilidades tops Os dois personagens têm um kit top Tem um kit que vai ser bem utilizado E bem explorado no game A Sembolzácora a gente vai tá vendo aí amanhã juntos Como é que ele vai tá vendo E, cara, vocês podem ficar tranquilos Que a gente vai ter Raio-X dos três Claro e obviamente Vou tá analisando o máximo Pra tá trazendo com vocês com o máximo cuidado aqui Pra vocês estarem vendo aí também no Raio-X O detalhamento de ambos os personagens Se vão valer a pena Se vão encaixar na sua compra atual da arena Ou se vocês vão pegar pra outros modos Enfim A gente vai tá fazendo também esse paralelo aí Traçando, né? Esse paralelo E, cara, queria deixar uma coisa bem simples, tá? Uma coisa explicada bem simples Tem gente que tá falando assim Eu sei Eu tô gravando esse vídeo de manhã E esse vazamento Ele veio ontem de noite, cara Eu não me lembro o horário Mas eu vi hoje Eu vi hoje logo de manhã, né? Quando acordei E assim Tem gente preocupada Ah, mas aí não saiu Que vai vir nenhuma coisa nova Nenhum modo novo Cara, vamos ter calma, tá? O aniversário, eles são 14 dias Então, durante esses 14 dias Pode ser adicionado aí alguma coisa Vamos lembrar também, clã Que o chat inter-servidor, cara Tô sempre mostrando aqui pra vocês Ele não foi anunciado, tá? A gente não tinha noção que ia vir isso Não teve vazamento Que até esse chat inter-servidor Não teve vazamento em Twitter Em Facebook Não teve vazamento no Discord Cara, YouTube, ninguém Ninguém tinha essa informação Praticamente ninguém Eu tô gravando ninguém Pelo menos assim Que publicasse E que deixasse isso Mais viável pro entendimento de todos Não aconteceu Então Tem sim esperança De vir alguma coisa aí Junto com essa atualização Que eles não trouxeram No mínimo liberar o duelo Cara, e liberar o duelo Inter-servidor Não precisaria especificamente De ter ali um tópico Na atualização, tá? A gente já poderia Associar isso A própria atualização Não precisa dele estar colocando ali Ah, vamos liberar o duelo Inter-servidor na atualização Então Vamos torcer pra que No mínimo isso aconteça Talvez No mínimo Liberar o inter-servidor Aí o duelo Inter-servidor Que já vai ser top demais E cara Vamos ver aí Vamos ver Porque a expectativa Toda é essa Eu não vou me estender Mais no vídeo O terceiro do vídeo Hoje realmente É só estar trazendo Pra vocês aqui Essas novidades Essas questões Que estão pra vir Manos Vai ter de tudo Que vocês imaginarem Amanhã mesmo Vai ter live na madrugada Como eu já falei Vai ter live também Ou à tarde Ou à noite Aí a gente já girando O banner Ou seja Primeiro dia de evento A gente já vai ter live Aí girando Pra vocês sentirem A pegada do drop rate Aí Pra quem tá se preparando Imaginando como vai ser Galera Vocês que estão ansiosos Eu falei Eu também tô Mas tomem cuidado Só girem no seu servidor Se tiver tendo Retorno de jades Cara Se tiver em banner Não adianta você pegar lá Seus 30, 40k de jades E gastar tudo No evento Na ansiedade E não tá em banner Isso aí vai ser um erro Absurdo Na sua conta Que não tem volta Tá A Waze não vai devolver Suas jades Você vai simplesmente Fazer algo Que depois Você mesmo vai ficar Se condenando Poxa Eu fiz isso com a minha conta Não vou conseguir recuperar E tal Então pra evitar isso Não girem Esperem banner Beleza Então Tá vindo muita coisa aí Antes de encerrar o vídeo Cara Eu queria deixar pra vocês Olha só como tá minha preparação É Aqui para o O evento de aniversário Eu vou Eu vou fazer um vídeo separado Mostrando toda a minha preparação Tá Mostrando como eu tô Me preparando pra esse evento Amanhã Na minha conta Especificamente Então Quem tiver interesse de saber Eu vou estar trazendo outro vídeo Cara Um pouco depois desse aqui Eu falei no grupo aí Do Guerras Games Se você não tá no grupo Entra no grupo lá Pra você acompanhar a resenha toda Tirar dúvida Participar lá De muita Informação Que rola no grupo É Outra coisa também Deixa o like aí Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se você tá começando a jogar o jogo agora Já vai pegar o aniversário de dois anos Cara Se inscreva Pra não perder aí As novidades A gente vai trazer vídeo Todos os dias aqui De Bleach Tá Desvendendo coisas Trazendo formações De tudo que vocês imaginaram De conteúdo De tudo que é jeito Então Não deixem de estar se inscrevendo aí Então Vou estar trazendo esse vídeo Depois de como eu tô me preparando Para o Evento de dia dos aniversários E antes de cerrar o vídeo Eu queria deixar uma coisa aqui pra vocês Cara Mostrar aqui Deixa eu ver se eu ainda tô Sim ainda tô Caí 10 posições aqui até Mas tô aqui Estou no Monarca Todo final de vídeo aqui Que eu tô trazendo Enquanto estiver rolando o CM Eu vou mostrar aqui minha posição Vou mostrar onde é que eu tô Meu objetivo nesse CM Era chegar ali perto do Top 100 Eu acho difícil Não é impossível Mas vou lutar pra conseguir isso aí Tá Vou lutar pra conseguir Galera Pra vocês terem uma noção Olha meu power 9 milhões e 900k Olha a galera que tá aqui É 12 milhões 14 milhões 11 milhões 12 10 Aí tem um de 9 E quase 10 aqui Mas 14 Realmente a galera aqui É da pesada É complicado Mas não é indisputável Dá pra subir sim Minha expectativa é terminar Pelo menos Entre os 250 Apesar que eu queria Top 100 aí Mas se eu não consigo Top 100 agora Já foco no próximo CM Pra ir atrás do Top 100 Que é o objetivo que eu tenho Beleza Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Me mostrem a animação de vocês aí Nos comentários Eu quero ver esse comentário aí Pegando fogo Eu sei que vocês são capazes de fazer isso aí Vamos Dar uma vibe sinistra Pra esse evento O cara que eu tenho certeza Que vai ser top demais Fechou? Então é isso aí galera Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou E falou Tchau, tchau.